Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé, então galera, mais um vídeo pra vocês Mais uma atualização aí no GTA, galera, muito top, galera, essa atualização aqui está top demais Então vamos lá pro vídeo, então galera, aqui no pódio do cassino está esse veículo Na Legendary, galera, esses veículos aqui estão na promoções Na All Stock, esses veículos aqui estão na promoção Na Bennett, galera, esse veículo está na promoção E agora galera, vou mostrar os veículos que estão grátis, galera Veículos grátis que a Rockstar está dando pra todo mundo Aproveite agora galera, até o final dessa atualização, até quarta-feira que vem, galera Vai, galera, vai esse veículo grátis Galera, promoções nos escritórios, tá? Todos os escritórios aí estão em promoção, ó De 3 mil para 1.800, pô, tá muito bom E nas renovações também, galera Também estão na promoção Então galera, aqui em corrida Duplo RP e duplo dinheiro aqui em rodas expostas, tá? Dando duplo RP e duplo dinheiro Aqui no paraquedismo Tá dando triplo RP e triplo dinheiro, tá galera? Todos os serviços aqui do paraquedismo Então galera, a corrida aí contra o relógio do RC Bandido Está nesse local E o desafio contra o relógio aí Dos veículos normais aí, galera Está nesse local Galera, os serviços do Magnata aqui Todos estão dando aí duplo RP e duplo XP E quem for associado, galera Também vai ganhar aí triplo RP e triplo dinheiro, tá bom? Então galera, aqui na lojinha de roupa Está dando essa camiseta, tá bom? Então galera, só isso aqui Essa foi a atualização aí Quem gostou do vídeo Dá aquele like Quem ficou novo Se inscreva E ativa o sininho Para receber a notificação do vídeo Fica o vídeo aí, galera Valeu Fui Tchau . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri